Augusto, Cassiano, porque o preço das ações reage quando o banco X ou Y corta ou eleva o preço-alvo, sendo que eles não têm bola de cristal. Ah, pois é. Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. E é engraçado, porque é isso que acontece. Acontece direto isso daí. E, assim, o que eu posso te dizer é isso. Isso daí é uma das provas cabais de que a operação é uma coisa e o preço do ativo é outra, certo? Quando você tem indicação, recomendação, você vê o efeito no mercado, seja positivo, seja negativo. Por quê? Porque aquilo ali afeta o psicológico de uma cacetada, gente. Seja inclusive institucional, certo? Isso daí afeta o psicológico de uma cacetada, gente. Quando você tem um mercado que está rodando com um volume muito baixo, aí é pior ainda, porque você tem um volume pouco de negócio, pequeno de negociação, que faz com que qualquer oscilação para cima ou para baixo seja mais agressiva e aí você tem um monte de gente desesperada ou querendo correr atrás do ouro, certo? Corrida do ouro por causa de uma indicação positiva fazendo aquele movimento sozinha no mercado. E aí você tem oscilação de preço agressiva. Basicamente é isso. Aquilo ali é a prova cabal de que é o psicológico de quem está operando que manda no preço no curto prazo. Longo prazo, aí a realidade se impõe. Mas no curtíssimo é isso que acontece. Direto, direto, direto. Falam alguma coisa bom. Vocês lembram da Ocean Pact? Vinha o preço derretendo e as casas de análise e bancos vinham falando. Ah não, reduzimos o preço, cortamos o preço alvo, cortamos o preço alvo, cortamos o preço alvo e pimba, tomaram na cabeça. Mas veio uma galera junto com aquilo. Por quê? Porque é psicológico. Se você acredita numa coisa, você acaba afetando o mundo real. Bom, a gente nunca conseguiu controlar chuva, nível de chuva, clima do dia seguinte, com base em sacrifício humano. mas a gente tentou bastante. Muito, muito, muitas, muitas civilizações, muitas vezes tentaram por um bom tempo. O que rolava de cabeça pra chover no dia seguinte era sem noção. Fazia sentido? Não fazia. Mas assim, a crença do negócio leva a efeitos no mundo real. Certo? Efeitos no curto prazo. Eventualmente a realidade se impôs, eventualmente a ciência chegou, e aí eu tô falando uma coisa mais generacional, de geração, generational, geracional talvez, em português, mas de gerações, mas eventualmente a realidade se impõe. E aí a ciência, hoje em dia a gente não mata mais as pessoas pra, vamos chamar de sacrifício humano. A gente não faz mais sacrifício humano para tentar gerar chuva no dia seguinte. Mas teve uma época que rolava bastante disso. É isso, é a mesma vibe. É isso, é a mesma vibe. E aí a gente não faz mais